Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet. E agora é oficial! O Bozaio Gourmet vai participar do GastroBierinho que vai acontecer. Amanhã dia 17 e domingo 18 de outubro de 2015 aqui no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista em São Cristóvão. E inspirado nessa participação no GastroBierinho, eu vou fazer para vocês um hambúrguer artesanal. E aí, vamos para a cozinha? E aí, vamos para a cozinha! E aí, vamos para a cozinha! E aí, vamos para a cozinha! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Está aqui o boneco Só lembrando Osso buco, alcatra e costela bovina Vamos lá Tem um cheddarzinho Um salame Um molhinho especial que eu fiz de maionese temperada E uma cebolinha também Estou salivando aqui, gente Vou parar de falar e vou comer Olha o bocão Tem que ter boca grande essa, hein? Vamos lá Porra Que bem que é caralho Olha dentro como é que ficou Carne suculenta Bem suculenta Mas não está molhada O segredo disso aqui É quando você fizer o tempero da carne Não botar o sal Deixar para botar o sal e a fermentinha do reino moída Depois que a carne já estiver na chapa Que aí os sucos da carne não saem E uma outra coisa importante também É assim Tirou da chapa Antes de montar o sanduíche Deixa a carne descansando ali uns 5 minutos Que os sucos voltam todos para o lugar Aí sim você monta o sanduíche E ele fica maravilhoso Vou comer mais um pouquinho Porque ele está me chamando Galera Outro segredo importante Dar uma seladinha no pão antes Com um pouquinho de manteiga na frigideira O que que isso acontece? Ele dá uma impermeabilizada no pão E aí o pão não fica todo molhado Não pega esse molho Não chupa o molho e não fica todo molhado Vale muito a pena dar uma impermeabilizada No pãozinho antes Eu vou ficando por aqui Terminar de comer essa delícia aqui Com mais calma Vou tomar uma cervejinha aqui para acompanhar Eu esqueci de pegar Fui lá, busquei Está aqui Para acompanhar essa maravilha que eu fiz aqui Uma cervejinha Delícia Espero vocês lá Gastrobie Rio 17 e 18 de outubro No Rio de Janeiro, São Cristóvão Quinta da Boa Vista De 10 às 19 Entrada franca Estacionamento no local Um monte de opções Mais de 50 expositores vão estar lá Com food truck, bike Bike food? Food bike? E cerveja artesanal de montão Vamos lá galera Fui nessa Abraço e tchau 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 Tchau